Olá amigos viajantes, neste vídeo vou mostrar para vocês as principais atrações de Porto Alegre começando por um lugar histórico que é a Praça Matriz então vem comigo que este vídeo marca o início da minha playlist Porto Alegre e Gramado, vamos conhecer o sul do Brasil A partir de 1773, a Praça da Matriz virou o centro político, cultural e social da cidade de Porto Alegre na praça nós temos o monumento Júlio de Castilhos que homenageia o positivismo com foco na educação pública na Praça da Matriz nós temos a Catedral Metropolitana de Porto Alegre agora vamos para lá, onde aqui nós temos o Palácio Piratini que é a atual sede do Poder Executivo e residência oficial do governador do Rio Grande do Sul e bem ao lado nós temos o Palácio Farroupilha que é a Assembleia Legislativa aqui vou dar uma passadinha para vocês verem o Palácio Piratini e você pode agendar uma visita guiada no site e agora estou aqui na Praça da Alfândega onde vou conhecer o Margs, Museu de Arte do Rio Grande do Sul e olha aqui, a entrada é gratuita vamos lá logo na entrada eu vi que o prédio está impecável um lugar muito bem conservado, muito limpo logo na entrada você vai ver a história do Margs você também tem estas maquetes aqui do prédio e são dois andares no primeiro andar estava tendo uma exposição de fotografias e o destaque fica para a exposição de Camila Proto chamada Terra Língua que foi a que eu mais gostei que ela trabalha um pouco com a imagem e o som e olha que bacana não sei se dá para ver aqui mas com a trepidação a terra em cima destas bases fica fazendo movimentos e desenhos aqui e tem também esta poltrona interativa onde tem dois alto-falantes que sai o som e te convida a relaxar muito bom e no segundo andar você tem o acervo em movimento do Margs que são exposições que duram geralmente um mês e olha, muita coisa bonita tire umas duas horas para conhecer bem o museu continuando minha visita aqui pelo Margs ele tem o maior acervo público de arte gaúcha aqui do Rio Grande do Sul se chama acervo em movimento ou seja, estas obras elas são itinerantes depois de um tempo elas são trocadas então provavelmente se você assistir esse vídeo e vier depois talvez estejam outras obras aqui e o acervo deles tem mais de 5 mil obras olha só e outra parada obrigatória aqui no Centro Histórico de Porto Alegre é o Mercado Público que também é um cartão postal da cidade ele funciona desde 1869 e é um centro de abastecimento da cidade e para não deixar passar batido minha visita no Mercado Público vou vir aqui no Gambrinos comer o famosíssimo bolinho de bacalhau o Gambrinos é o restaurante mais antigo de Porto Alegre com 133 anos e ganhador de muitos prêmios a comida é bem boa olha aqui o bolinho de bacalhau e vamos provar, né? bora! é bom, mas vamos com o limãozinho, né? agora sim, né? humm e continuando aqui no Centro Histórico outro lugar que você não pode deixar de conhecer é a Casa de Cultura Mário Quintana a entrada também é gratuita a Casa de Cultura Mário Quintana é o antigo Hotel Majestic e olha que absurdo vou mostrar para vocês são dois prédios o prédio gasômetro são muitas salas e o prédio alfândega que o pessoal aqui da recepção falou para eu começar por ele que tem um pouquinho da história daqui e o segundo andar é também o mais importante da Casa de Cultura ele fala sobre a construção do Hotel Majestic pelo arquiteto Theodor Witherspan acho que eu falei certo e ele foi construído entre 1916 e 1933 bem ao lado tem uma sala acervo da Elis Regina e olha, eu adorei tem muitas fotos, algumas reportagens um pouco dos discos, CDs da cantora e aqui a gente também consegue ver esse painel muito bonito de Elis Regina e nós também podemos ver uma réplica do quarto do poeta Mário Quintana que morou aqui no Hotel Majestic entre 1968 e 1980 e a cama está bagunçada, hein? danadinho e Mário Quintana é um dos mais importantes poetas brasileiros ele nasceu em Alegrete e depois ele veio morar aqui em Porto Alegre aí a partir do terceiro andar, ó os prédios eles ficam interligados e aí dá pra você explorar todo o espaço aqui e olha, separe pelo menos umas duas horas que é muita coisa e no último andar tem um café e restaurante onde você pode ver a cúpula que ainda mantém o nome Hotel Majestic olha que legal e você tem esta vista aqui do hotel também que é bem bacana e a minha última parada aqui no Centro Histórico é a Basílica Nossa Senhora das Dores a igreja mais antiga de Porto Alegre vamos lá conhecer, né? ela é muito famosa pela sua escadaria são 63 degraus e também pelas duas torres portuguesas da igreja agora um pouquinho da parte interna da igreja e sua construção se iniciou em 1807 e demorou bastante só foi concluída em 1904 e Porto Alegre tem vários parques muito bons pra você fazer a sua caminhada praticar esportes ou curtir a natureza e o parque que eu mais gostei foi o parque Moinhos de Vento aqui aquela passada nele inclusive tem uma feirinha aos domingos uma feirinha de artesanato aqui podemos ver a feirinha e seguindo aqui pelo outro lado temos este monumento aqui gigantesco em homenagem ao ex-presidente Castelo Branco e o parque ainda tem este moinho de vento e um lago só que está fechado porque estão com obras de revitalização e Porto Alegre é uma cidade muito arborizada eu fiquei impressionado e com a quantidade de aves também muito grande olha Samaritá que seu ninho que coisa linda outro parque que eu vim conhecer aqui em Porto Alegre é o Parque Farroupilha o Parque da Redenção ele é o maior da cidade o parque ele fica no bairro Cidade Baixa aqui do lado olha que bacana temos um espaço para os pets aqui o playground e o parque ainda tem este lago gigantesco e olha aqui no meio tem uma ilhazinha que está cheia de tartarugas vou ampliar aqui para vocês verem todo mundo tomando um solzinho e o parque tem este lindo espelho d'água olha que gigante e aqui nós temos o monumento do expedicionário que ele é como se fosse um arco do triunfo ele homenageia os soldados ou os pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial e para quem vier aos domingos tem a feira do Brick da Redenção é gigantesca galera você compra de tudo e a última atração é curtir a Orla do Guaíba e o pôr do sol que tem aqui que é belíssimo e essa região aqui da Orla do Guaíba tem dois shoppings esse daqui é o Pontal e é uma região muito boa galera para passear, para pedalar tem algumas estações de exercícios playgrounds e pista para você andar de bike aqui vou mostrar para vocês aqui uma academia a céu aberto e aqui temos a ciclofaixa uma estrutura muito boa na região e o legal dessa região é que tem o Pier Sul aqui e ele vai uns 100 metros ali para frente fica mais bonito para ver o pôr do sol aqui olha que bonito que é esse Pier Sul aqui galera e a visão é boa do pôr do sol vamos para lá né e eu não sei se enche mais mas eu estou surpreso porque você tem lugar para ficar aqui dá para ver não está tão cheio dá para aproveitar bem o pôr do sol aqui e finalizo esse vídeo com este belíssimo pôr do sol aqui na Orla do Guaíba se você gostou deixa seu like e até o próximo vídeo valeu